O que nós vemos hoje não será o que nós veremos amanhã. Porém o amanhã não é o amanhã de passou hoje e amanhã. O amanhã pode ser daqui a 100 anos, 200 anos, pode ser daqui a 5, pode ser daqui a 10, pode ser daqui a daqui a um ano, dois anos, esse é o amanhã. A gente sempre tem que procurar viver o presente. O presente é o momento em que estamos. Temos o presente, o presente é a oportunidade que Deus nos deu para a gente fazer diferença, para a gente correr atrás dos objetivos, para a gente poder conseguir falar sobre Deus, falar sobre o nome dEle, honrar o nome dEle, não mentindo, não pecando, entre outros. Não estou aqui para falar sobre religião, não, só estou aqui para lembrar de Deus um pouquinho e lembrar que a nossa oportunidade é o hoje. O amanhã pertence a Deus, o amanhã muita coisa muda. Então o que vale para nós é o hoje. O ontem é passado, o amanhã é futuro e o hoje é o que temos, é o nosso presente. Então, a gente tem que viver intensamente, da melhor forma, agradecendo, seguindo, vivendo e com isso fazendo o melhor que podemos fazer. Até o melhor até mesmo que não podemos fazer, tá? Fiquem todos com Deus aí, fui!